A pergunta que me fizeram essa semana é muito boa. A pessoa me disse assim, eu quero comprar um carro daqui a um ano. É a mesma coisa se eu passar este ano poupando e chegar lá e comprar a vista daqui a um ano? Ou chegar lá daqui a um ano, comprar o carro, não pagar a vista, coisa nenhuma, não pago nada, e entro num financiamento? Vou mostrar pra você como comparar essas duas contas, beleza? Então, primeiro você tem que pegar HP, né? É na HP que eu vou fazer. A ideia é a seguinte, imagina que essa pessoa queira um carro que daqui a um ano ela acha que esse carro vale 40 mil. Pronto, 40 mil é o valor do carro. Então ela vai fazer poupanças mensais pra daqui a um ano ela ter 40 mil. Como é que a gente faz isso? Pega HP, olha, eu peguei a minha aqui, limpa a máquina, limpar é o F com o Clear X, né? Você digita o 40 mil e esse daqui é o valor que você quer ter no futuro daqui a um ano. Então você põe na tecla FV, valor futuro. 12, digita e põe na tecla N, porque é daqui a 12 meses. Você vai poupar, que taxa que você vai pôr pra você poupar? A poupança te dá 0,5%, mas ainda tem uma TR, uma correção monetária. Vamos jogar um 0,7? Ó, chutar um 0,7, uma coisa modesta, hein? Põe no I, 0,7 no I. E eu vou pedir o PMT. Quanto eu poupo por mês pra ter os 40 mil daqui a um ano? Deu 3.207, arredondando, 3.207. Bom, por mês. Se eu poupar 3.207 durante um ano, daqui a um ano eu tenho 40 mil, vou lá e compro Carravista. Acabou. Aí, qual é a outra alternativa? Você não poupa nada. E você chega lá daqui a um ano, compra o carro e financia os 40 mil. Tudo, não dá nem entrada, nada. Pra financiar esses 40 mil, a conta agora é a seguinte, limpa a máquina EF Nuclear X. Você vai digitar o 40 mil, e o 40 mil agora, você está já lá daqui a um ano. Ele é o preço à vista do carro, ele é o valor presente do carro. Você vai colocar no PV, 40 mil no PV. Você vai financiar em 12 meses. Vamos fazer um problema bem equivalente. 12 é o N. A taxa da financeira, eu andei pesquisando, elas cobram entre 1,85% e 2% ao mês. Eu vou pôr 1,9, boazinha, né? 1,9, põe no I e calcula o PMT. Olha, o PMT deu 3.759. 3.759 é a prestação. Pra poupar, você poupava 3.207 durante esse ano. Pra fazer o financiamento, 3.759 o ano que vem. Aí a pergunta é, ué, mas o 3.207 eu poupo agora. O 3.759 é o ano que vem, não é a mesma coisa? Não. Como é que eu vou comparar o dinheiro que eu tô pagando hoje, que eu tô guardando, poupando hoje, com o dinheiro que eu vou pagar de prestação ano que vem? Pega esse valor de hoje, o 3.207, e corrija pela inflação. Vamos ver quanto vai dar? Vamos lá. Limpa a máquina. 3.207 entra. Vamos imaginar uma inflação acima do que estão prevendo? Eu vou pôr 5%. Estão prevendo menos que isso, né? Vamos pôr 5. 1.05 vezes. Olha, deu 3.367. Quer dizer que esse dinheiro que eu estaria guardando hoje equivale daqui a um ano a 3.367, que é muito menos do que a prestação que encontrei, de 3.759. Ok? Então, vale a pena guardar primeiro e ir lá e comprar à vista. A diferença entre as duas está dando quase 400 reais por mês no ano que vem. Então, aqueles 400 reais por mês que você vai poupar o ano que vem, dá para cobrir outras despesas. Você vai ter IPVA, vai ter seguro, vai ter, sei lá, outras despesas. Então, se você puder poupar antes, poupe antes e compre à vista. Esse é um grande conselho para a tua saúde financeira. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.